Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer a pressurização dos cartuchos de bulking adaptado aqui numa impressora Epson. Então perceba que essa máquina está com a mangueira aqui tudo cheia de ar, com certeza vai falhar a impressão. Então o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Verifica se está com tinta no reservatório, essa impressora aqui está com tinta. Aqui está aberto os tampões menores e nós vamos remover os cartuchos. Para remover os cartuchos, tem vários métodos, mas o que a gente mais usa é o seguinte. O cartucho vai estar aqui do lado direito. Você vai ligar a impressora. Quando ela começar a se mover o carro de impressão, estiver no meio, você tira o cabo de energia. Tirou o cabo de energia, ele já libera o carro de impressão. Pode fazer isso aí sem problema. Nós fazemos aqui há mais de 10 anos e nunca tivemos um problema com isso. Então, feito isso, você vai vir aqui para a posição de troca e vai remover os cartuchos. Tira aqui cada um deles. E puxa. Aí você vai virar ele assim para cima. Vê se eles estão tudo certinho. Às vezes já está arregaçado aqui essas borrachinhas. Você vai ter que trocar o cartucho. E eu tenho vídeo ensinando já a trocar o cartucho. Daí você assista tudo certinho para você substituir. Você vai precisar de uma seringa com um caninho assim. Eu tenho esses dois modelos. Vou pegar essa daqui. E você vai com ele virado para cima, vai encaixar aqui a seringa e vai puxar. Perceba que a tinta já começa a vir. Primeiro nessa posição. Depois volta assim. Puxa. Quando começar a vir tinta, você tira. E veja que o cartucho já ficou cheio, né? Tem um pouquinho de bolha. Beleza? Você vai poder puxar. Vou pegar com outra seringa para vocês verem. Colocar aqui. Puxa. Ele vai enchendo. Puxou aqui. Perceba que vem ar. Puxa mais uma vez. Começou a vir tinta. Já pode tirar. Beleza? Aí você vai fazer isso em todas as cores. Veja aí. Tudo pressurizado. Vai encaixar novamente. Vê se o chip aqui não ficou sujo. Se tiver sujo, pega um papel higiênico com álcool limpo aqui. Limpa internamente também aqui. Vê se não vai ficar nenhum pedaço de papel higiênico aqui dentro. E vai encaixar novamente. Para encaixar, vai apertar aqui por trás e pela frente. Até dar os cliques. Dê os cliques. Vê se cada um deles aqui está bem encaixado. E beleza. Aqui está pronto. Agora é só ligar o impressor. E fazer aí os procedimentos de limpeza do cabeçote. Para que ele puxe tinta e enche o cabeçote. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que consigam fazer. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal para estar recebendo as notificações dos novos vídeos. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.